MÚSICA Quero notar seu virando Fazendo a panheira aí A mão em cima do time do Brasil A primeira na final Oboi ao preto Lobão Contra mão E o braço bateu Palma pra ele Desavaga Pula fora Daniel Tegliçó Eu falei Você é Denilton Ele não corta o giro É com muita velocidade Na contra mão Observe o braço direito dele Como ele joga na roda Montar em touro É igual você fazer O tal do slackline Andando na fita Você tem que contrabalancear o peso do corpo Com o braço livre Remando pro lado direito Ele anula a força do touro É o Mandebu É o touro do dinheiro É o touro que ele precisava Pra atingir uma grande pontuação 90,25 Arena Valparaíso Rodotinho Faculdade Ayanguera Ginomoto Raizen Univalen E o menino tem porteira E o menino tem porteira O Brasil inteiro ligado Já é uma grande final Sentando ele Colou no pedaço de chadão É de grande a empolar Colou no meu saco Cozinha O bebê O bebê O bebê Ele tomou São Paulo E o livrador O chadão Casta no final E o sapião O sapião Entrou Abriu no boi O peito O bebê E o budoa Tirando ele Aí no bó Também é o tibili só Gorila da Xalão Um touro difícil Vem na contramão dele Ele atesta O touro gira da esquerda Ele sente uma vulnerabilidade maior Olha o espaço que cria Entre a mão direita e a perna esquerda E agora Aquele espaço É tudo que o touro precisava Pra fazer Ele descer antes dos dois segundos Mas tá na disputa final Tá com o dinheiro no bolso E carro preto na frente da casa amarela Cuidado com esse homem Cuidado com esse homem E o vigilante Humorista Humorista Um rumor que enche o poço do peão Uma ponhada que tira o pé do chão Pelo da companhia do Fabio Vargas na final Tiago Arantes de Ló Para o nosso presidente Gustavo Tonani Que curte esse rodeio E recebe as botas do competidor Gente, haja cola pra segurar o solado da bota desses meninos Tamanha coisa que estão fazendo o calcanhar Ele chega a abrir o bico da bota Apoiando na espora Porque ele aposta mais nas malitacas E dá certo Abriu a pera de fora Pra extrair alguns pontos a mais Vamos ver a avaliação final Daniel, é Daniel, é Daniel Santando, ele é Daniel Reginaldo de Valparaíso Ele monta em casa Gente, vocês podem gritar Podem morder o peixe Podem bater o pé É sintoma do Lohan Munhoz Lentando fechado Décimo primeiro mandamento do peão Nunca caísse Sempre para Se abriu Eu sou do Seixará Será? Se abriu Ele Mostrou O umbigo Passou o Jorge Ai mamãe Daniel, é o Tiberiçã Atenção assistência médica É o doutor Carlos Vai atender ele Tomou uma pancada Vocês vão ver no replay do Brasil Rural TV Gente, vamos dar uma salva de palmas a esse vaqueiro Isso Porque Observe como o touro entrou na esquerda E a inteligência do touro E a deficiência do peão É a troca de direção O touro cortou o sentido Deu um pulo pra frente E ali pegou ele com o braço esticado Bota de novo, Rafael Você viu a pancada que ele tomou? O capacete Ele é opcional O competidor usa se quiser E ele não fez o uso do capacete E ele teve muita opinião Porque eu largava da corda Quando o touro cortou o sentido Eu soltava, Daniel Porque ali O boiadeiro corre muito risco Observe O touro corta o sentido Vai dar um pulo pra frente Vai esticar o braço dele E puxar ele pra cabeça Olha só Dá uma pancada na corda Vai puxar ele pra cabeça Ele breca uma vez O joelho amorteceu Na segunda Olha a pancada que ele toma Paf Gente do céu O boiadeiro é raça É aguerrido É raçudo São boiadeiros da equipe Rosetta Se essa já surpreendeu Igão e Gu Prepara o ano que vem Que aí cês vão vir Pra malasca Essa na boca do armoso Sentando na praia Download de coragem Danileiro Pediu coxatinho Maurinho Gonçalves O interessante do Lohan Maurinho Cresceu o peão Ele entra na praia Vai sobrar Desfilando Desamarrando Pula fora Ele é otimiza Hashtag Entrou no par Vocês estão vendo ele ajoelhado Vibrando Como se tivesse feito Um gol de placa No futebol Completar os oito segundos Num todo difícil desse Uma final como essa Da equipe Rosetta É glória nos oito segundos Ele vai pontuar no campeonato Vai pontuar aqui em Valparaíso Vai ganhar dinheiro Pontos no campeonato Isso reflete muito Na carreira dele Completa os oito segundos Vamos ver os números Então é uma situação que em oito segundos Pode mudar a vida dele Foi mais uma noite aí na ponta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar Imagina nós Lula do chato O chato O chato pulou Debaixo do chuveiro o parente Tiago Arantes de Lua. É touro do curral de elite da equipe Roseto. O Renan desce decepcionado. Agora é esse touro, gente. Ele estava na sexta marcha, não é na quinta, não. O touro estava na sexta marcha e o Renan tentou trocar a marcha certo na velocidade certa que o corpo foi vencido pela velocidade. Olha que touro difícil. Esse touro é um atleta de pulo. Tem saudado, tem tratado. O resultado do investimento do teste está aí. Um ótimo touro. Alô, Valeto, velho. Cê prepara aqui, Maringá. Semana que vem não é uma epoupa de boiá. Tudo não consegue o peito do ar. O Álvaro que escapou se não tá descendo nem com pedrada, nem vendo a capa da Playboy de Madrugaba. Vai embora ele de presidente Bernardo de São Paulo no girassal do chão. Não abriu! Alex, o touro do Júnior e o Bonete. Ele mutou a entra. Agora vai apoiar. Palmas a ele. Desamara, deu tempo. Montou pra Deus, pula fora. Gabriel Tibiriçá. Vamos ver o Abelão! Duas vezes vice-campeão desse rodeio. Será se é esse ano, Catorce? A montaria de ontem, que ele não teve oportunidade, não teve nota custou caro pra ele, porque ele seria invicto na competição. Olha como é que esse touro chacoalha, gente. As patas do touro, ó. Esses touros são 4x4 de natureza. Tem firmeza no casco. No final, cortou o sentido, mas não atrapalhou a performance dele, não. Vamos ver a avaliação de Neto Ager e Fernando Oliveira. 87,25 Nesse momento, o Juliano, o Juliano Barrocha me levou no fechado o braço do homem, molecada. É que nem a teia do homem-aranha. Cada pedaço agora de ver do corpo do homem começa a dilatar. É Juliano no tigreiro do terra, o Silmirando empinou o papagaio. Juliano tomou a caguiola, tirou o batalho, o piseão é manta. Pare de outro fora. Ele conversa com o Valdir Rossato, não tá gostando do posicionamento do touro, não pode soltar o touro torto, porque senão pode bater o joelho no brejo e prejudicar a montaria lá fora. É só ele parar no touro. Oito pontos, alguma coisa, separam ele do líder. É só vencer nos oito segundos. Pediu a porteira a Jão e no pé da orelha, no pé da orelha. Contra! Contra a Jão! Contra a Jão! Vem! Vem! Chama pra dançar! No play! Toma só ele! Daniel Timençal. Segura! Respeita a peão! Respeita a peão! Quem gostou pode gritar! Os piores são artistas, são equilibristas em cima de tudo. Ele tinha um problema, igual aquelas provas do Enem, grande e difícil de resolver, mas fez a lição de casa em oito segundos. Vocês vão ver no replay ele projetar o corpo pra frente, ó. Vê no tronco dele, como ele projeta pra frente? Ele não deita o corpo pra trás, porque ele projetando o corpo pra frente, ele distribui peso nos dois joelhos. Olha a nota, ele assume a liderança do rodeio. Oitenta e oito pontos! E aí, moleque, põe pra lascar! Senta na traia, Jão! O Jão! Jão Paulo Vitor de Gastão Benigal! Ele vem no garim, pega o garim pro todo, acompanhando o Fábio Vargas! Ele passa agora, pedaço de banho, de sucuri, onde dói, onde tem que bater! Equilíbrio, a porteira na final, Danileira! O Brasil para e a Roseta pega! Ele falou pra mim, eu tenho um ótimo parceiro, e o ótimo parceiro dele é o garimpo do Fábio Vargas, ó! Ó que ótimo parceiro de dança com ele, porque ambos estão buscando uma avaliação, não caiu de nada nesse rodeio, não sentiu o gosto nem o cheiro da terra de Valparaíso. Sai daqui invicto, noventa pontos, é o campeão do Arena Valparaíso, o meu time! E aí E aí E aí E aí Obrigado.